Ô, já vou começar esse react aqui xingando cada um de vocês, filho da putas, que fala que Feb Goddamn tá copiando o Gringo, Feb Goddamn tá, tá Laser Dim do Brasil, brother, cês tão com pica na orelha que Feb Goddamn é Laser Dim, brother, nada a ver, brother, cês não sabem nem o que que é flow e cê quer falar que Feb Goddamn é Laser Dim, Feb Goddamn é you know, leva a sério o bagulho, nada a ver, brother, cê já escutou uma coisa que o, o Laser Dim fala, brother, nada a ver que o Laser Dim pra Feb Goddamn, brother, cês caras tem, é, And brother, tiktokeros, brother, eu odeio moleques do tiktok, cê tá ligado, né? Bora lá, quero um machado, vale dos machado, buceta é boca, ela falou meu nome três vezes, ei, ei, o tambor dira, laços de família, mofita, indigente, antes do sol, W de Akali, sai da frente, sangue no olho, civilação, machado de novo, brother, an, atividade paranormal, união sinistra, que porra de palavra é essa, bro? Aniquiari Eu fudi com ela e fui pro Starbucks Eu fudi com ela e fui pro Starbucks Vou fazer agora, não vou deixar pra depois Tenho zero emoção Vadiar o que que foi? Tomei um ice agora, depois eu comi um miojo Quero um machado 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 Ele enche o saco Ele enche Querem o meu high Querem, querem Não testa a minha paciência, cê vai ver Não testa a minha Cê vai ver as minha glock de longe, então vai tremer Você vai ver Minha mente é movida por células e THC Nós tamo fumando uma floresta Tamo fumando uma floresta Nós tamo fumando uma floresta Eu comprei um Alexa A minha ex, ela me detesta Mas ela é uma peça Eu dropei um cogumelo Me deu amnésia Cinco quilos de extração E eu não fiz shake Odeio todos comprimidos Isso não é pra mim Quando eu bato na bunda dela Eu lembro de coisas do passado Eu lembro várias coisas que não pode Infelizmente eu lembro Ela não quer a foda Yo, eu não vou mentir não, brother Eu odeio o Lazer Dime Esses beats de Lazer Dime aqui, brother Brother, se tem mais beats assim Eu não vou gostar desse álbum, não Cê tá louco, brother Esse 808 tá chorando pra ajuda aqui, brother Quero um machado 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 Eu quero Motosserra Vai me guadinho Yeah, that shit was ass I ain't gonna lie Ei, that intro was dog shit Yeah Fabi, got it Hey, hey Hey, hey Hey, hey Wow, 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 wow Hey, hey Wow, wow, wow Wow, 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 wow Hey, hey Tomei MD de testa Isso tá na minha mente Badiazinha tá se envolvendo Sabe que nós é pra depois que eu lança o meu álbum Vou jogar lente no tente Essa novinha é lá em mal calma Deixei ela com a buceta more quente Fogo, 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 fogo Deus perdoe todos os meus pecados Juro que é só presente Deus perdoe todos os meus pecados Bala clava em minha face Deixá-la muito mais carente Bala clava em minha face 5 gramas de rachixe Eu tô usando o The North Face Eu e o Fuggy usa a grife Ela fica magoado na zã Porque eu sou o cara É, brother, mas esse 808 não tá gritando pra ajuda Cê tá ligado, bro? Tô ocupado, vida Pele na pele Ela me deu a bolsita Quando eu tava com dengue Caralho, o funk é muito chato Nós te enterra aqui do lado Vale dos Machado Nós te enterra aqui do lado Vale dos Machado Nós te enterra aqui do lado Vale dos Machado Nós te enterra aqui do Eu pisei nele igual o inseto Armado até os dentes Ele acabou beijando o concreto A minha grana é alta No meu quarto ela bate no teto Sabe igual o Romário? Eu tô me sentindo igual o Bebeto Vale dos Machado Nós te enterra aqui do lado Vale dos Machado Nós te enterra aqui do lado Caralho Caralho, ei Fog carregou Fog carregou Vale dos Machado Nós te enterra aqui do lado Ei, eu tô foco ou não A minha hora é cheia de sal Pog carregou 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 Fábio e Gadel Nossa, Fábio e Gadel Chapou com os beats, brother Nossa Nossa, Deus O cara fez um som de Razer Dim E agora ele tá fazendo Todo o som de Razer Dim Dog Cê chapou com essa, bro Cê tá ligado, né, brother? Isso aqui tá álbum pra Tik Tok Cês tão ligado, né, brother? Ei, ain't gonna lie Cê tá ligado que isso aqui é álbum de Tik Tok, né, bro? Quase a f*** Ei, 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 ei Ei, ei, ei Me lembrando das coisas que eu esqueci ontem Debochando, tomando um uísque doce anos Ela é gostosa, mas amiga dela me surpreende Tem um machado, um facão Também tem um a escopeta Tá tocando a notificação é várias bucetinhas Limpetinha, ela é malpade Vem pra favela Esses beats são muito ruins, bro Me deixando alto, igual eu me Ela me manda foto da bunda no meu WhatsApp O meu endereço não aparece nem no Google Maps A bunda dela é grande, quase que rasga a lag Ela tá posada, sabe que eu sou a hierarquia Ela tá pás foda, quer muito bater as virilhas Vai dentro dos machado, repõe droga desde os meio-dia Tenho hiperfoco em buceta, hiperfoco em vati Tenho hiperfoco em dinheiro, hiperfoco em vaginas Eu me sinto igual um gorila Fá bigadeu Vamo lá, vamo lá Ela tá ficando brava Ela tá ficando muito brava Ela tá ficando brava Só porque eu escolhi outra Peguei sem cita grama de dry Tá parecendo uma cebola Mano, Feb Godem é chave Mas esses beats, é... Yeah, dessa shit ass Eu apertei na mão do Leo Dirk Eu apertei na mão do... Ah... Eu fui no show do Playboy Corte Aê, essa dupla tá valendo muito Tudo deles e nada nosso Vai! A porceta fode com a mente do homem Vale dos machado, eu tô em Guarulhos Online, 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 oh gay Uh, que cheirinho desagradável, vida Got down Vai! Aê piranha, vou fazer uma oração Oh gay Sua porceta grande, vai sugar meu pirocão Eeeeeeey Mas ela geme igual gata Vê sem dar pro bom de tudo Fia da puta, nem disfarça Me perdoe, o meu pintela encheu de cocaína Cê queria muito, então hoje vai se entrar na brisa Fiz o quadradinho em cima do meu pau Caralho, gozei No fundo com o group, foi por isso que eu larguei a ex Ah, 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 ah Joga na minha cara essa bunda, pique-pumba-la-pumba Fabi falou pro produtor, manda um beat de macumba Ai, mandou foto no aguço e manchei minha blusa Ela senta no bico da minha glória Se nós fossem o inimigo, juro, cê não tá com sorte Vale dos machado, eu tô com o nebro De robô não pode ver Ai, caixa é igual o parafuso Faz de eu só com forte Tenho tendência a esse maluco Gozei no seu útil Relaxo predestinado Ela pesquisou no Google E a gente se quatro Ele vai ouvir o tu-tu-tu O meu sonho de anteonte Foi que eu tinha uma basura Ei, eu não me importo mais Eu pago com o Apple Pay Na minha carteira, certeza Yeah, não, I ain't gonna lie Só pelo que que cês tão falando no chat, bro Cês tão fazendo eu não gostar disso mais ainda, viado Cê tá ligado que isso daqui é Mano, isso daqui é literally música de TikTok, viado Olha vocês, brother Cês pegam uma frase beat de macumba KKKKK Like, brother, cês são tudo moleque de TikTok, bro That shit's crazy That shit's ass, bro Que que tem aqui? O bagulho tá dog shit, bro O beat é horrível, brother Leva a sério, brother Ei, ei, vamo Não pode, brother Não pode, brother Que se nós são fãs de Feb Godam Cês vão deixar os caras cagar no nosso Feb Godam, brother Eles vão literal Brother Compara isso pra o último projeto dele This shit's ass, bro Brother Brother O nosso Feb Godam Faço Sinais Com as mãos Brother Gozei, manchei minha blusa sete vezes, bro Come on I ain't gonna lie, bro Cê é ligado, né, brother Ei, I ain't gonna lie, bro Não deixa os caras water você down não, Feb Godam Que isso daqui tá dog shit, bro I ain't gonna lie Esse beat tá ass Todo beat tá uma bosta This shit's crazy Não tem um som que vai ser chave aqui com beat chave, viado Um beat normal Vai ler dos manchados Eu vou botar fogo nele Eu vou botar fogo nele Eu vou botar fogo nele Se ele for falar do meu mano A R15 vai cantar A R15 Laços de família Mota Quero ver alguém Merece Ah, não vou mentir não Agora, ei Pode chamar ele de Pode chamar ele de Feb Feb Dimi Ei, não Ei, cê é louco, brother Quantos beat que vai ser de Laser Dimi aqui agora, não? Quer ser Laser Dimi Vira Laser Dimi, bro Decepção Decepção Ando com a mente perturbada Troquei limpo água Bundas importantes na minha cama Extrações e massas Ela tá querendo o meu follow Ela quer, ela quer Ela tá querendo o meu follow pra se sentir foda Meu maninho manja fazer grana Manja também de moda Isso é fato, ele sabe Vale dos manchados Mobi tá estudando o meu sangue Pra sempre minha gang Pra sempre minha gang Sabe, cadê? Bem enxapado Eu não ligo pra nada Eu tô com muita grana Mês, lique, cheio de haxixi Eles tão fumando grana De slide a semana inteira Eu tô fazendo grana Duas mina, dois copos Eu deveria subir de nível Eles tão na academia Eu tô fumando maconha na cama Boto pra dormir os meus demônios Yo, I'm gonna lie Se você faz uma música com Feb Godame Isso aqui que você não faz, brother Não tenta fazer flow, Feb Godame Em um som com Feb Godame That's crazy That's crazy That's crazy Que você não faz, brother Oh meu Deus Não, não, não Get the fuck out of here Ei, ei, ei Diz se like, brother Diz se like, brother Cê tá ligado? Não, get the fuck out of here What the fuck was that? Não, 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 não Não, não, não Cê tá comigo no cabelo Manda no brand Que foi febre 11 Eu sempre me ando com a 9 Eu sempre me ando com a 12 Maninho, cê fuma no mofo Meu mano, fuma a F Meu mano, eu só fuma a S Depois passa na loja da palma Agora isso é Feb Godame Piranhas caindo na rede Com meu dinheiro eu faço um leque Esse mano, um verme não fecha Um autógrafo dentro do caderno Vou te ensinar como que eu faço isso fácil A bitou demais, toma cuidado Leio se chora as portas, mas abre um espaço Móbitais eu tenho alguns lá Caralho! Móbitais eu fecho com meus mano Eu tô passando de dojo gabano Sempre são isso, ele dá com a fama Elas blefando que arma E eu não sei se ela me ama Mas quase não vem, ela tá na fã Vai ser chique, vai de agrada Ela se me chupa bem, depois vai embora Ela tem que ter um pouco de calma Tá sentando hard e tá com ansiedade Eu só encostei, mas eu tô passando Nós acertamos ele, tá no quase Nós tamo com a nota, tamo com a bagaça Falando muito, dinheiro não faz Dinheiro não faz isso Porque falar muito, você tenta continuar atrás No copo, eu terminei lá, mandei meu spray Supremos, veio pro plug, fumamos mais Na foto dela eu dei like Ela tá se achando demais Nossa, então tá batendo no fone Eles tão gorando, meus mano Eu e o Fabio, mas tamo demais Se quer ser meu spray, mano, entra na fila Ela gosta do life story Gosta dessa vida bandida Gosta da vida bandida Ela gosta da vida bandida Então botei ela na fila Estamos no torre, isso é mó fita Ah, mano, sei lá, brother Eu não gosto de escutar Fabio e Goddamn em uns 808s assim estourado não, brother Eu não vi nem ele falar besteira muito não Prefiro ouvir ele cantar ou fazer um flow Tipo, mano, Fabio e Goddamn volume 1 Fabio e Goddamn volume 2 Fabio e Goddamn volume 3 Ei, cê é louco, bro Todos os beats, maior chave Faz que ele é flutuaz Coutando a bosta do som, brother Cê tá ligado? Passar vibe, bro Cê é louco Isso daqui parece que é feito pra shit, trap e meme Olha aí Vou tocar o Wait Away Você viu a diferença, brother? Em tipo, a vibes? Não, literalmente Esses dois são aqui, brother Perfeito pra cê comparar, brother Olha as duas vibes completamente diferentes, bro E pior que o Lazer Demi tá dando o maior follow-up aqui, mano Todo mundo tá falando que os beats dele tão literalmente os mesmos beats, todos os sons Vários vídeos sendo feitos Eu tô falando isso faz tempo Dois minutos e quarenta segundos disso daqui não vai dar, brother Mano, os beats são uma bosta Mano, o Feb Goddamn é bom, brother Ele fala os bagulhos de maior chave Ele fala os bagulhos engraçados Ele passa vibe Esses beats aqui, brother É os piores beats que tem no fucking rap A bunda dela é grande, isso virou um E-Performer Não tem tipo a nova hierarquia Vamos, look ao dobro, nós tamo na meta Ela caiu na real, veio de pernas abertas Dinheiro cai no meu PayPal Isso é certo, eu não me Barbarry na pele, ferragamos no meu sim Mano, eu sei que eu vim do baixo, mano, eu vou sair de Essa vadia é muito fácil, ela tá demonstrando isso Nóis tá passando igual três, nóis tá rasgando os artilhas Querendo aprender, eu juro que eu vou ensinar Essa era de todos os Aero8s, mano Yaomingo, meu saco Essa aqui era a melhor de todos os Aero8s, eu nem curti Óbvio que eu tô decepcionado, viado Escutei dez sons e só dois deles foi bom, brother Literalmente parece CTRL-C, CTRL-V em cada som, brother O mesmo som, todo som Yo Nova hierarquia Fá bigadão Tô na quebrada Vale dos machados Vale dos machados Andando com uma M4A1 Incomodando Meu pulmão tá calibrado, meu pulmão tá aspirando Eu bati na porta, ela abriu Sem pensar indo às vezes Se ele for alto, quebra ele no soco inglês Não toca na Sile, senão você vai morrer Eu tô na Zona Norte, vendo Pux, MD Eu tô feliz, eu fiz o saque Tô usando o Louis Versace Eu pego o Ru Eu pego o Patti Certeza, sou iluminado Timberlake, ó Te dá bem Quem é ele, que eu nem sei Quem é ele, que eu nem sei Gastei cinco mil só Tá bem, brother? Olha o Aero8, tá mais baixo O Aero8 tá mais calmo O som tá mais lento Cê é louco, brother Banheiro Ele vai cair no beijo Ele vai cair no beijo Ele vai cair no beijo Meu irmão tem um AXRE Eu hicei em fazer saque, 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 saque Acabou minha droga, eu quero mais Fabi, goce Hummm... Acabou minha droga, eu não quero mais. Hum, hum? Esse assassino, por natureza, Fabi e Saile. MP76 milímetros, coloquei na testa da Patti. Ela tomou um doce inteirosa na viagem. Eu fiz tanta fumaça, eu usei o W de Akali. Eu tô vendo o seu regresso, mas eu segurava... ASMR rap? Ah, humm, ah... João, eu aguento escutar a saliva na boca dela. What the fuck? O microfone que ela tá usando, mano? Essa delícia é louca. Yo, isso é louco! Yo, isso é louco Você é louco, brother Essa shit was Que diabos foi isso? 20 delas brotando A cada dia uma Parecendo um Royal Rumble Isso é WWE Tudo que eu falo é quente Ela quer me conhecer Eu não quero dormir Vou ficar acordado até o som Sai da frente Sai, sai da frente Nós é o trem Ela disse que eu sou sádico Mas eu não sei o que significa Eu e ela na cama é tipo UFC Nego não sou farsa Eu não sou WWE Atiro no seu pé Faço ser dançar quadrilho Em todas as esquinas mano Eu tenho um vigia Tiros para o alto Copos para o alto Sempre movimentando Mano, não perco meu foco Se acabar a gasolina Vou ter que me já não danço Essa tá chato Xereca dela é lisinha Igual a careca do Vin Diesel A bunda dela é grande Ela nem tem silicone Fuma da amnésia Eu esqueci o meu nome Tive que estropear o polícia Pra não levar minha placa Se ela tá sozinha em casa Eu apareço lá do nada Vocês são motivo de piada Se tentar contra o meu bando Cês não vão arrumar nada Personagem Maior é bom, brother Maior é bom, não é desgraçado? É, deixa eu parar aqui Que eu tô fazendo Para dar o donate Leva a sério, viado Cê é retardado Se você mandou donate Cê foi escamado, bro Cê foi escamado, não é desgraçado? Essa foi Essa foi Ele vai sentir o baque Ele vai entrar no fogo Ele vai sentir o baque Quando vê a ponto 30 Ele vai sentir o baque Quando vê a ponto 40 Estamos introduzindo a nova hierarquia na cena Fiz minha própria onda Eles estão falando Uma placa Minha droga é preta Tá parecendo uma graça Esses eras são muito chave Tentando as minhas malvinhas Elas pedem plástico Dinheiro multiplicando eles A jaqueia mante Mano, você vai subir Mano, você não tem toga, gang The North Face fazendo eu Fica cada vez mais swag Vi que ela é mó peitura Vou buscar depois da sete Estou dando o meu máximo Estou me sentindo em comércio Depois que eu coloquei a granola na lática Eu brotei lá nosso na leste Yeah Estou acercando todos os pontos E fica no podcast Essa foi Essa é a segunda melhor Essa foi Uou Yeah Eu to fudei por ağlus mil Eu to trepadão Meditana ela que nasceu dela Uma nova civilização Se ele vem cava eu ja vejo nasce quatro No sul cu de guaranazes Atraum fale dos machado Ela e rabuda então fiz um pack Joguei drogas diferentes dentro do meu baseado Porrrando E eu guardei todo o meu dinheiro no elástico Pensamentos intrusivos faz eu querer ter um AK Ela quer um Dalmota, eu quero um Bulldog Ela quer um HB20, eu quero um AR15 Estou usando como combustível Ela quer minha mama pra acordar quando eu estou dormindo Blocos de 50 no meu bolso, minha caça só tá caindo Pra ser homem não é só ter pinto E me acha lindo Só ela sabe onde eu tô Toda ideia é no flash Engraçado, meu cowboy roubou Agora meu pai e avô, igual GB, fumou cocô Vai dar meia hora de cu, com um veloz para Ele me encara no show, nada me pede o trabalho O pai dele veste calças no... Ainda tem um outro minuto, viado Mareio, ei, vamos É a mira, não é rutino Zero patrocinando as fates, pegando umas mil Hoje de sedã, a marca de fã Eu tenho um iPhone, também tenho um raio Eu mando saber destravar umas bladas Eu fico meu dry, eu tô apaixonado Minha prova volta aí, eu sou uma fedeada Vou chutar seu cú do vale a goianói Você não mexe com o vale a trezão Você não mexe com o vale a trezão Mas tá com o ataco, tá forgando meme Tô vendo o número, desde hoje cedo Cédulas azuis, enfeitando meu pedro Eu estou com o B, mas não sou só Mas é de B me dá pra ver se eu vou... Broto, 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 por favor, mano Feb Goddem I love you, bro Please, bro So fun sale, brother This shit is so bad It is so bad Eu tô querendo até... No, a maior vontade de chorar, brother Que que aconteceu Cê é louco? Eu que fiz isso, mano? Eu que fiz isso? Eu preciso ir no psicólogo Toda vez que eu vejo ela Minha piróquia fica duro Eu que fiz isso? The fuck is this shit, dude? This shit is ass Oh my god Nossa, o único som que realmente... Eu was like, nossa, isso daqui tá chave, brother Mó a fita com fucking Mavi, bro Que porra é essa, viado? Uau Uau Nunca vai ter Feb Goddem Freestyle Quarto Acha Amor Quem? Eu cheguei a espécie de galho Eu peguei a maleta Provação fruta Boleza e mais um Você que acha Meu bicho Você que acha Vou estar de férias agora Joguei a bomba e fui dormir Eles tão me odiando Eles têm ódio de mim Elas querem um pedaço Um pedaço do galho Gripes eu tô conhecendo Vadiás estão gemendo Vou estar de férias agora Vou estar de férias agora Vou estar de férias agora Vou estar de férias Dinheiro eu multiplico Dinheiro eu faço bem Ela quer ter um neném Quer ter um neném com gatel Meu neném vai usar zara Minha camiseta é cara Uso mesmo em mim rara Sua bunda é minha cara Novinha parece uma fada Isso é machado no enxajado Minha maconha tá com a textura de pasta Vou fumar daquele que eu sei que o chip trava Sempre amei o Coringa Sempre odiei o Batman Sempre odiei o Batman Fá, bigadão Eu tô vendo ele se inspirando Isso dá pra ver na cara Carregando mudo pra bigadão Eeeeeee Na cabeça da piranha mesmo Me escravo Amo muito essas roupas Odeio muito essas roupas Quero ganhar um rio Quero ganhar um rifle no natal Ela é nota dez Nota dez Ela é muito ciumenta, então eu quero mais Colocando dinheiro na bolsa da Dior Meu corpo é movido por maconha e só esplera Eu tô tomando, mas eu não sei o que tem no meu copo Eu vi uma bunda grande, então eu mudei meu foco Se ela quiser, eu gadeu, joga ela no Jeep Renegade Opa! Fábio Gadeu Ei, quem? 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 É o Mac Zimbab Paca, puta, tá travado, não perca Cheiro das Ueliz no subservo O neguinho, ela joga, cheira, coco forte Derroa a palavra, caiu na força Coisa na meia, depois de estil Rousei na puta do Brasil Batei, boi, xô, matou e riu Sou personagem Mac Shield O bigadão jogou no rio Tá grosso, sai, gostar de mim Tenho mais, troca, desafio Só ia tá no piripim-pim Mac 11 para fora Essa puta nunca viva igual Lá veio de Portugal Pariga que não é moça Então eu atirei no moça Tu, tu, tu Você joga a xareca com força Lembrando eu sou de menor Ganhei dinheiro e tô com docks Tá chique, isso usam crocs Eu tenho medo da morte É o Mac Zimbab Quem é isso? Quem é isso? Ela cospe pra cima Vai, bigadão Vamos fazer o caos Vamos fazer o caos Ela abocanha, vem de boca Ela quer meu pau Armas vem de longe Mano, o bagulho é que o You No Miles Ele faz a música tão ruim que é bom Tá ligado? O Fab Goddamn Não tá querendo fazer a música ruim, brother Ele tá querendo fazer uma música chave Uma música que você vai chapar Não é... é impossível Chapar E escutar uma música com os 808 dessa, brother Estão, essa porra é um arsenal Ela veio 10, jogo 10 Isso é sensacional Joguei droga embaixo dos meus pés E eu tenho um voo internacional Fogo, fogo, fogo Ei Se os meus dedos acertarem precisamente Ela vai ter uma atividade paranormal Ei, ei, ei O exorcista Vai desmater-me com a minha R15 Eu tenho um amor platônico Nova jerarquia vale dos machados Bicho vem em cima dela Isso foi meio icônico Vai, vai Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo Tem umas 3 aqui, mano Que eu tocaria no carro Eu tô falando de 808 mesmo Que eu tocaria no carro estourando Porque, mano, o bagulho de 808 É pra você sentir as vibração Tá ligado, brother? Você tá ligado? Então só tem 3 aqui que eu realmente tocaria em um carro Só pra sentir o 808 estourar Pá, pá, pá Like, damn, this is crazy You know what I'm saying? Acabou? Isso foi... that was it? Hey É o vale do machado É a meta maluca É a meta maluca Tá todo mundo reunido É o vale da meta É a mesma dimensão É diferentes personalidades É a mesma dimensão Eu sou uma foda pra mendir Eu roubei o Tony Country do Mendir Eu roubei a namorada do Mendir Eu roubei o crack do Mendir Eu roubei tudo do Mendir Eu e o Fabi é assassino A gente rouba namorada Você é broke, não tem morada Você é broke, você não tem uma casa Rex, Rex, a gente embala Eu bozei na sua namorada Eu tenho maconha de um traficante Eu aban... Brother, isso parece uma música que eu fazia Brother, você tá ligado? Isso é tão ruim que isso tá, brother Isso parece uma música que eu fa... Roubei um crack de um mendigo Chutei um mendigo Dei um tapa no mendigo Tipo, brother Like, what the fuck, bro? This shit is ass, bro Que louco? Que louco? Que louco? Que louco? Merda, maluco? Desde cedo eu soube que eu nunca seria gay Ah, gosto de xereca grande parecendo um safo Frog Ah, esse puto tá agindo igual um rato Merda, maluco? Eu ligo pro Fabi Goddem Ele faz... Wow! Eu sou monobola Mas mesmo assim eu nem tenho sua ex Ela levou... Eu ligo pro Fabi Goddem Ele fala... Wow! Brother, eu tô mal de banir esse cara aqui, brother Eu tô mal de banir esse cara aqui, brother Essa aí... É SINISTRA! Get the fuck... Yo, get this nigga out of here, bro Nah, this nigga gotta go, bruh Fuck you, Jenny May Nah, this nigga gotta go, bruh This nigga gotta go This nigga gotta go Ela queria que eu fosse gogoboy Eu devia por não assistir a Joy Eu tive a vedose no apartamento do Brau Cacito Uouuuu Eu tava vendo tudo esquisito Esse é o melhor duo O Fabi é meu irmão perdido Uouuuu Ela tira a calcinha, eu não entendi nada Tira! Ela tirou toda a roupa, essa é desgraça pelada Tira! O meu pau é muito grande, quase que ela engava Yup! Oh, eu sou monobola Gabriel? 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 Yup! Yo! Vale dos Machados Guarulhos Fabi Goddem No Tio Oi, Tão Tio 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 T 5 Eles tão com medo Muitas drogas, acho que vou morrer cedo Não sabe que é Taurus, esse mano é leigo É muito grande, ela tem um grande rego Usando o Johnny Den, eu vou cabejar meus dedos Até no fim do mês, eu tô fumando esse gelo Vale dos machado, você não fica ileso Vale dos machado, os meus manos foram prêmios Ela usa camisa P e fica grande os peitos Ela usa camisa P e fica grande os peitos Vadia eu sou o trem, vadia eu vou no meio Vadia eu sou o trem, vadia eu vou no meio Soco nela tanto e eu disse que eu sou o meigo Vão aqui na minha ansiedade, parece que é músico A onda dela parece uma bexiga de festa Aniquilei, te acertei, roubei um Tesla Sempre empilei esse broke só falando Eu sou das ruas e a meta é um banco Eu sou das ruas sempre me movimentando Fumando um zaza, essa grupo me encarando Nascendo ice, eu gastei tudo em táxi Sem NL, PCO, nice price Eu na rebola, na minha frente, de Nike Meus manos fazem um dinheiro com crack Nossa deus, vou mentir não brother Ei, eu amo o Fab Goddame, isso é meu brother Cê tá ligado, bro? Eu tô até com orgulho dele, mano Mas cê é louco, brother Vou mentir pra ele não, brother This shit was ass, bro Prefiro escutar um album inteiro do Nibroo e Gra Gra Boom Brother, eu dou isso daqui um cinco Vou mentir não Eu dou... não, dou um quatro Eu dou um quatro, brother Eu... realmente eu dou um quatro, brother Eu dou um quatro Esse som aqui foi o melhor som Não tem melhor do que esse som Esse som aqui foi um hit, bro Além disso Todo som, eu achei música de TikTok Os beats Brother, that shit is crazy Esse feature que a Cell te deu Horrível Vários... brother Esse último feature Horrível Estragou o som Esse som aqui era pra ser bom Estragou o som, esse feature Os feature tudo uma bosta Oh, brother Agora cê tá em um tal nível Que se os caras entregar um feature pra você E o feature tá uma bosta Cê sabe o que que cê vai fazer? Cê sabe o que que cê vai fazer? Por favor Devolve Devolve Não Cê não vai colar no meu album, brother Faz melhor Não deixa a general copiar seu flow Nos mesmos sons que você Vai ficar uma bosta Tipo, brother Vários bagulho errado nesse album Vou mentir não, brother This shit was ass Feature de Los Angeles That shit was ass Feature de Cell Ela te deu um feature de ASMR, brother Esse último cara aqui, brother Te deu um feature gravando em uma lata Ele gravou em uma lata Não deixa neguinho falar estética, bro This shit is ass, bro Eu vou dar um soco em um mendigo Uma coisa com o mendigo Outra coisa com o mendigo Brother, please, bro Please Isso aqui, brother Isso aqui foi shit e trap Foi música pra TikTok Tipo Ei Sorry, man I didn't like it, bro I didn't like it I'm gonna keep it up Pim